Foi na comunidade de Cristo Rei, entre Capanema e Capitão Leone das Marques, pela BR-163, perto das 4 horas da manhã desta terça-feira. A viatura em que estavam os dois policiais militares saiu da pista, bateu em algumas pedras, em seguida em algumas árvores e caiu nessa ribanceira. O soldado Renan Origines, do Carmo, 34 anos, que era o passageiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista, soldado Leonir Luiz Ritcher Cassiamani, 31 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Os dois soldados se acidentaram quando retornavam de Cascavel, onde foram até a Delegacia de Polícia Federal, para entregar um suspeito e alguns produtos por contrabando e descaminho. Ontem, por volta das 11 horas, fizeram uma apreensão de contrabando, prenderam ali uma quantidade de cigarro e de defensivos agrícolas contrabandeados da Argentina, encaminharam as mercadorias para a Receita Federal e o cidadão que foi preso tinham conduzido para fazer o autopisão em flagrante na Delegacia da Polícia Federal, na cidade de Cascavel. Estavam retornando após fazer a entrega e agora aconteceu esse acidente e agora vamos levantar as causas para ver exatamente por que as causas desse acidente. É comum os policiais militares fazerem essa entrega em Cascavel? Sim, toda a prisão relacionada com contrabando e descaminho pertence aqui à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel. Então, toda aqui a região sudoeste que faz a apreensão desse tipo de mercadoria, as pessoas que são presas têm que ser encaminhadas para fazer o autopisão em flagrante na cidade de Cascavel. Os dois policiais estavam lotados na 3ª Companhia do 21º Batalhão com sede em Santo Antônio do Sudoeste. O soldado Renan, filho de policial militar aposentado, residia em Santo Antônio e estava na corporação há oito anos. Já o soldado Cassiamani morava em Capanema com a esposa e duas filhas. Ele também estava na polícia há oito anos. Nós não sabemos ainda as causas que levaram a ocorrer esse acidente. Vamos aguardar o laudo da polícia científica, também o laudo da Polícia Rodoviária Federal, que fez o levantamento local do crime.